Uma mulher, ela denuncia a agressão e polícia civil investiga o caso aqui em Terezina. É a vítima, a vítima foi ofendida, agredida a socos e pontapés após uma discussão. Coloca aqui na tela, deixa eu chamar ele. Repórter Francisco Filho, garotinho da praia. Conte aí pra gente sobre esse caso, Francisco. Vamos lá. Uma mulher de 55 anos de idade, identificada como Jaqueline Lustosa, ela veio até a central de flagrantes aqui para realizar um boletim de ocorrência. Ela foi agredida pelo próprio filho, foi muito machucada na região dos lábios. Ela confessou para a nossa equipe de reportagem que sofre de transtornos mentais e que após uma discussão, o seu próprio filho tentou matá-la. Essa é a segunda matéria que nós estamos fazendo em menos de uma semana. Olha só, ela está aqui dentro já da central de flagrantes, conversando com algumas senhoras. É a segunda matéria que nós estamos exibindo. Semana passada foi uma mulher também com transtornos mentais, da mesma idade praticamente, lá no Monte Castelo, que foi agredida pelo irmão, agora foi agredida pelo filho. Ela contou que realmente toma remédios antidepressivos e que de vez em quando fica alterada. E isso os filhos costumam não entender. Desta vez, ele a agrediu e ela veio parar aqui na central de flagrantes. Nós conversamos com ela, estava até mesmo com dificuldades de caminhar. E foi um registro de mais uma situação de uma mulher, 55 anos, transtornos mentais, que foi agredida e espancada, viu? Pelo próprio filho. Isso no bairro Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina. Eu tomo remédio controlado. Começou pela minha filha, eu xingando ela sem vez, sem pra quê. Não vou mentir, viu? Xingando ela sem vez, sem pra quê. Porque a coisa que eu mais amar na minha vida, que eu amo, é ela e meus netos, que é filho dela, e minha mãe. Eu falei até de matar minha mãe, mas eu não faço isso, não. Por quê? É por causa da doença, meu filho, quando vem ela me procurar. A senhora está passando por momentos difíceis com a sua família, é isso? Estou passando. Passei, já passei muita fome, já fui lixeira, já catei lixo, para me sobreviver. E por que o seu filho quer? Aí me aposentaram, estão querendo me levar para a Aerolínea de Abreu. Porque ele não me entende, quando eu entro, eu entro... Não é a primeira vez que ele bate na senhora? Ele já bateu uma vez, ele enforcou, ficou isso aqui roxo. Isso aqui ficou inchado, o Júnior, Edivaldo Ferreira Júnior. E ele, qual a idade dele? Eu não sei a idade do meu sim, mas não, mas ele já tem uns 40 anos. Quase isso. A polícia foi atrás? Foi, mas não fez nada. É por isso que eles voltam e matam a gente. Porque eles não fazem nada, eu telefonei umas mil vezes, elas bateram o telefone na minha cara. 190, bateram o telefone na minha cara. Pois é, agora não vê nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.